Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Smoke, então hoje eu vou ensinar aqui pra você Me desculpe, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês Então, Smoke, hashtag Smoke Responde Então, é... Podem mandar seus desafios aí na descrição, que eu vou fazer vídeos sobre eles Tipo assim, é... tem que ser desafio médio, não me manda, tipo assim, é... Comer o vo cru, não Tem que ser médio, tipo... Ah... Ah, não sei, tipo... Tipo pegar... Alguma coisa, assim, esconder até... Por uma semana, e ninguém perceber que eu escondi, tipo assim Tem que ser desafio médio aí Então, hashtag Smoke Responde Então, é só deixar seu comentário aí na descrição Que no próximo vídeo que eu estiver fazendo Eu vou fazer os desafios que vocês pediram pra mim fazer Então, já vai deixando seu like, já vai comentando aí embaixo Então, fui! Dá uma divulgada!